Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Lili, qual é a dica de hoje? Bom, hoje eu vou estar repassando uma dica, gente. Tem muita gente que ainda tem dificuldade com esse laço. Tem muitas meninas começando que estão encontrando dificuldade. Ainda tem muitas meninas que não conseguem dominar. Eu vou estar colocando mais dicas e dessa vez uma forma bem certinha de você seguir para que ele fique certinho, tá? Fiz aqui, ó, um kit para poder estar colocando agora, né, na feirinha. E olha que coisa mais linda esse detalhe da etiquetinha de couro. Esse kitzinho aqui, a medida que eu usei foi a fita número 5, 40 centímetros, tá? 40 centímetros. Fiz ele na número 9, ó. Que coisa mais fofa. Um tamanho padrão. Gente, mas Lili, por que você escolheu esse laço? Porque esse laço, gente, ele é aceito. Ele tem uma aceitação maravilhosa. Apesar de que existem umas meninas que... Gente que tem uma dificuldade, tá? Mas ele é um dos queridinhos, tá? É básico, é rápido de fazer. Cai super bem com qualquer look. Então, se você vai participar de uma feira, ele é um dos laços que não pode faltar. Aqui, ó, fita número 9, 55 centímetros, tá? Dá para fazer maior, dá para fazer menor. Nós vamos falar sobre isso. Nesse aqui, olha, que coisa fofa. Eu já fui no 35 centímetros, que é o que nós vamos fazer no vídeo, tá? Usei 35 centímetros nesse kit. Vou completar esse aqui no vídeo. E já essa coisinha fofa aqui, que é o parzinho, eu usei 30 centímetros, tá? Para poder fazer ele bem pequenininho, com a fita número 5, gente. Tá? 30 centímetros aqui. E para fazer o parzinho de xuxinha, que eu também vou estar dando a dica de acabamento, porque, ó, esse aqui eu usei uma base, tá vendo? E tem a dica da xuxinha. E olha que coisa fofa que ele ficou. Olha isso, gente. A medida eu vou estar dando no vídeo também. Fiz ele, ó, em algumas cores, porque eu fiquei apaixonada. E esse laço dá para explorar bastante. Então, vamos lá? Prontinho, que o assunto agora vai ficar sério. Primeiro, nós vamos fazer ele no bico de pato, tá? Com acabamento. E depois, eu já deixei um laço pronto aqui, tá? Nós vamos fazer o acabamento, tá? Da xuxinha. Tá bom? Bom, meninas, para começo. O boutique, você pode estar fazendo, da forma como eu fiz aqui, em qualquer fita e qualquer medida. Tanto menos, quanto mais. O processo, tá? Para fazer, vai ser o mesmo em qualquer tamanho. Então, se você quiser fazer na número 9, na número 12, na número 5, você vai seguir o mesmo processo que eu vou estar fazendo aqui. Então, nesse aqui, tá? Desse kit, nós vamos trabalhar com 35 centímetros. 35 centímetros da fita número 5, tá? E o bico de pato, eu tô usando o 4,5. Fita número 2 para acabamento. Então, vamos embora. Você vai pegar a fita de 35 centímetros. E você vai selar as pontas. Aqui, ó, eu vou pegar um dos lados e vou fazer essa marcação. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ponta com ponta. Vou dobrar ao meio. Eu escolhi essa cor aqui, porque ela nem é escura, nem é neon e nem é muito clara. Fácil para ter visão. Então, ó, selei. Ficou aquela dobra, não ficou? Então, a próxima dobra agora vai ser pra dentro. Ali, ó. Eu vou trazer a ponta aqui nessa dobra. E vou fazer novamente uma marcação aqui, ó. Ficando assim. Agora, aqui, eu vou fazer o mesmo. Vou pegar a outra ponta. Vou trazer aqui. E vamos selar. Ali, ó. Marcando. Montando um quadrado, tá? Agora, você vai pegar a cola de silicone. A marcação principal do meio tá aqui. Você vai colocar a cola aqui. Não precisa ser muita coisa. E aqui. Eu não coloco no meio, não. Tá vendo essa parte aqui que tá com a marcação? Então, você vai rodar. Ali, ó. Vai trazer aqui. No meio. Ó lá. Quando você faz essa marcação, como eu fiz, tem que seguir esse processo. A outra parte, nós vamos fazer isso daqui. Ó. E prontinho. Ele tá prontinho pra gente seguir, tá? Você pode fazer a costura enquanto a cola estiver seca ou molhada. Aqui, eu tenho vários já prontos, gente. Olha isso aqui. Pra fase de acabamento, ó. Mas, vambora aqui. Agora, agulha linha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar marcação. Com marcação. Tá? Vou segurar. E vou trazer aqui. Gente, seguindo essa reta. Aqui, você não pode deixar um mais alto, outro mais baixo, não. Tem que seguir essa marcação aqui do jeito que vocês estão vendo, ó. Agora, a parte de baixo é a parte de cima do laço. Eu só não vou virar, porque eu aconselho vocês a fazerem isso, pra não movimentar muito. Quando vocês fizerem isso aqui, para. Agora, vamos lá, ó. Um. 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 Agora, dois. Ó. Um. Dois. Vou fazer bem do jeitinho que vocês podem fazer. Dois. Dois. Ali. Agora, ó. Três. Eu vou respeitar a marcação certinho, ó. Três. Agora, ó. Quatro. Cinco. E seis. Gente, pode observar que os pontos ficaram. O do meio, que fica um pouquinho mais largo, ó. Virei. Essa é a parte de cima. Aqui, você puxa e empurra. Ele já vem ali, ó. Certinho na marcação. Você vai segurar e vai voltar com a agulha aqui por dentro. Nada de rodar. Tenta fazer não rodando a linha por fora, tá? Porque, às vezes, acaba saindo do meio. Então, ó. Voltei. Olha lá. E já tá prontinho lá, só. E certinho. Não precisei ajeitar muito. E nada. Agora, vamos fazer o acabamento dele. Ó, como ficou a parte de trás. E a parte de cima. Agora, nós vamos para o acabamento. Então, ó. Fita número dois. Cola quente. Então, cola quente. Fita número dois. Vou rodar. Ali. Aqui. Aqui. Vou passar cola quente. E vamos colocar o bico de pato, tá? Agora, ó. Abri. E vou dar mais uma volta. Para fazer o acabamento. Então, ó. Agora, eu vou cortar. Vamos selar. Vou passar cola quente. Aqui. E aqui. Então, aqui. E agora, aqui. Agora, eu vou ajeitar. Tá? E já está prontinho. Olha ali. Olha que coisa mais linda, tá? Vou colocar a etiquetinha. Então, ó. Vou pegar a etiquetinha de couro. Gente, é da Infinitua. Vou deixar o link do Instagram dela, tá? Na descrição desse vídeo. Qualidade maravilhosa. E ela está sempre colocando lá promoções, tá? Ó. Lindo. Lindo, lindo. Ó, mais um kit. Maravilhoso. Super econômico. Porque aqui, ó. Eu gastei um metro e cinco da fita número cinco. E ó, que coisa mais fofa. Agora, vamos para o acabamento daquele ali? Então, vamos lá. O boutique é de 35 centímetros. A mesma medida do que a gente fez anteriormente, tá? Agora, para fazer a base, nós vamos usar, ó, 24 centímetros. Então, fazendo o parzinho, você vai estar usando duas vezes 35, duas vezes 24 centímetros, tá? Aqui, nós vamos fazer isso, ó. Três dobras. Eu vou puxar para cá e para cá. É um catavento. Maravilhoso. E como que você fez isso, ó. Ponta com ponta. Ó. Então, eu vou pegar aqui no meio, bem no meio, vou dar um, dois pontos. O três vai entrar, tá? Ali, dessa forma aqui. Quando o três entrar, eu já coloco a chuchinha. Venho para cá, para o quatro. Agora, cinco e seis. Puxo. Ó. Olha lá. Já deixo a chuchinha presa, tá? E volto. Prontinho. A base dele já está prontinha. Agora, eu vou cortar aqui. Vou dar uma ajeitadinha, tá? Vou passar cola quente. Vou colar aqui, ó. Ok. Vou cortar a ponta. Agora, nós vamos selar. E vamos fazer o acabamento com a fita número dois. Então, virei aqui. Eu vou passar cola quente. Fita número dois. E vamos dar a primeira volta, tá? Deixa eu cortar aqui, para não atrapalhar a visão. Então, vamos lá, ó. Vou dar a primeira volta aqui, ó. Com a fita número dois. Sempre arrumando, gente, ó. Tá? Agora, nós vamos para a segunda volta. Nessa segunda volta, quando chega aqui no meio, eu faço essa viradinha, tá? Cheguei aqui, vou tirar esse excesso. Vou selar. Aqui, eu vou passar cola quente. Peraí. Ó. Cola quente. Vou fazer isso aqui. Agora, nós vamos arrumar, tá? Ali. E já tá prontinho. Já temos mais um parzinho. Olha que lindo e super fácil de fazer. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tenha tirado a dúvida. E se ficou, coloca aqui nos comentários. Deixa aí. E se tem algo que você queira trazer aqui no canal, que você ainda tem aquela dúvida, que você ainda não conseguiu fazer, comenta aí. Comenta aí que eu vou estar dando uma olhada e a gente vai estar trabalhando nesse aí, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E a mensagem que eu deixo pra você hoje é o obstáculo que você não vence, passa a ser o seu limite. Nessa vida, todos os dias, acorde pedindo a Deus pra que os seus sonhos coincidam com o dele. Pra que ele faça sempre a vontade dele na sua vida. Um beijo. Fiquem com Deus. E até. E aí E aí